Você quer ter a sensibilidade perfeita que gruda praticamente full vermelho igual a minha? Eu te recomendo o melhor pack de Sense e funções do cenário desenvolvido por mim. No pack da Moto FF.Sense, você vai ter a oportunidade de garantir as melhores sensibilidades nível cheat, DPI baixa e alta, posicionamento correto do botão para dar mais capa e configurações que vai dar auxílio total a sua mira, fazendo com que ela pare de pinar os capas e te garantindo ter a sensibilidade perfeita tão desejada por todos de forma legítima. Para você adquirir o pack completo tanto para Android ou iOS, clica no primeiro link na descrição e tenha a melhor mira do cenário. Salve, salve rapaziada! Começando mais um vídeo aqui no canal para vocês. E bom tropa, no vídeo de hoje, estou trazendo para vocês mais uma sensibilidade depois da atualização. SCP perfeita para você estar subindo capa, na ranqueada, no 4x4. E como vocês sabem também né tropa, o Free Fire teve atualização e sempre quando tem nova atualização, venho passar para vocês aquela sensibilidade atualizada muito brava para vocês estar amassando e vou estar passando essa que está perfeita aqui agora para vocês. Mas antes rapaziada, só peço para vocês não pular o vídeo só para pegar sensibilidade. Para vocês que estão chegando aqui agora no canal e não conhecem, vou estar passando todas as funções que vai deixar sua sense muito brava. Então você pegando sua sense, mano, vai acabar não dando certo e acaba que você vai dizer que a sense não prestou. Mas não é isso rapaziada, por isso que eu estou aqui falando para vocês que é importante você prestar atenção nas funções para você não estar colocando nada errado, fechou? E para vocês que quer que eu traga no próximo vídeo uma sense certa para o seu lado de vocês, vocês já sabem né rapaziada? Basta comentar aqui nos comentários 5x a marca do seu celular para eu conseguir trazer a sense certa. E é importante também rapaziada, você deixar a ajuda de vocês aqui no vídeo, apenas valorizando o meu trampo que faço aqui para ajudar todos vocês. Só basta vocês clicar no botão legal para cima, deixando seu like, vai estar ajudando muito e também não vai custar nada de vocês né rapaziada? E se caso você for novo aqui no canal e ainda não é inscrito, não faz parte da família do Moto FF, meu parceiro, não fica de fora, já se inscreve e ativa o sininho das notificações nessas são todas e comenta nos comentários, eu sou novo, para toda vez que eu passo um acesso perfeito, é cheatada, você não ficar desatualizado. E como eu já falei rapaziada, em todos os modos a sense está se encaixando perfeita, no CS, na ranqueada, no 4x4 e quando você colocar essa sense com as configurações do jeitinho que eu vou passar agora, certeza que você vai subir capa fácil, mas se liga rapaziada, para a sense ficar perfeita no seu lado de vocês e vocês conseguirem subir capa fácil, não é só chegar a tropa, pegar a sense e colocar, que vocês vão sair amassando todo mundo, não é assim rapaziada, para a sensibilidade funcionar perfeitamente, é preciso você colocar todas as configurações, como DPI, dica, sense, tudo direitinho, como eu vou estar passando aqui agora no vídeo para vocês e também tropa, é bom você dar uma testada na sense, antes de jogar outros modos, dar uma jogada rapaziada no modo treinamento, para vocês pegarem as mãos da sense primeiro, fechou? Então mais uma vez rapaziada, eu peço para vocês que valorize o nosso trampo, apenas clicando aí no botão legal para cima, bora que bora bater a meta de 980 likes, para eu poder trazer a próxima sense atualizada para vocês, no vídeo passado, a gente conseguiu ultrapassar a meta rapaziada, nesse também vamos meter marcha e tentar pegar essa meta de hoje, para eu poder trazer a próxima nova sense atualizada, fechou? Bom tropa, então já bora estar indo para a primeira configuração, e como de costume sempre, vou estar passando para cada celular duas DPI atualizadas e também vou passar uma DPI VIP, mas essa rapaziada, para vocês terem acesso a ela, você não precisa ir lá no meu insta, porque eu vou deixar lá nos meus stories, meu insta rapaziada, para vocês que ainda não sabem, é isso que está passando na tela, então se você ainda não me segue lá no meu Instagram, já me segue lá, meu parceiro, porque sempre que eu postar vídeo aqui no canal, sempre vou estar deixando uma DPI VIP atualizada muito brabo lá nos meus stories, fechou? Bom, então a primeira DPI que eu vou passar aqui agora para vocês, é para os celulares da Samsung, mas como eu falei rapaziada, para cada celular, vou estar passando duas DPI, beleza? Que no caso, é uma DPI baixa e outra alta, então bora lá. A primeira é a do Samsung, vocês vão colocar aí a DPI no 598, no 823, agora já para vocês que tem celular da Motorola, você vai colocar aí a DPI no 575 e no 780, para vocês que tem Xiaomi, você vai colocar aí no 614 e no 911, e para quem usa LG, vai colocar no 568 e no 700. Já para vocês, rapaziada, que tem celular da Helmi, vocês vão colocar aí a DPI no 630 e no 855, e para vocês que tem celulares da Infinix, aí vocês vão colocar a DPI no 581 e no 748. Amor, tá mais aí, posso estar testando qualquer uma dessas dependendo do meu celular, sendo que ele é de outra marca? Meu parceiro, pode sim, por negócio posso aceitar e pulei para outro número, já outras não, mas não tem problema nenhum, você vai colocar aí, fechou? A próxima configuração, bora tá indo para a velocidade do ponteiro ou velocidade do cursor, dependendo também de alguns celulares, ela pode ser chamada de velocidade da rolagem, mas é tudo a mesma função, rapaziada, só muda praticamente o mesmo nome da função, e você vai colocar aí tudo do jeito que eu vou passar aqui agora. Bom, então você vai colocar a velocidade do ponteiro ou velocidade do cursor, você vai colocar no máximo menos uma casa para a DPI baixa, e para a DPI alta, se caso ela querem ficar passando da cabeça, aí vocês podem estar tirando tropa, duas ou três casas, fechou? Bom, rapaziada, agora vamos para a função principal, para a gente conseguir deixar a mira perfeita, e essa função, ela fica aí no HUD, e sempre precisa a gente estar mexendo, que acha aí o tamanho ideal do ponteiro a tirar, e hoje eu estou trazendo os três melhores ponteiro a tirar atualizado, então pega a visão, meu parceiro. O primeiro tamanho que você vai colocar aí, mano, é no 43, o segundo você vai colocar no 48, e também no tamanho 55 e 59. Esses são os ponteiro a tirar que estão mais dando certo com essa sense. E para vocês, rapaziada, que querem a posição certa de onde colocar o ponteiro a tirar, igual o meu, aonde eu uso, eu adicionei meu pack, rapaziada, e aqui no caso, é o lugar certo que você vai colocar o bonteiro a tirar, para estar conseguindo acertar os capas fácil. Bom, a próxima configuração, rapaziada, vai estar ajudando a diminuir o lag, as quedas de alto FPS, e sendo assim também vai estar ajudando no desempenho para seu celular estar dando free-fire mais suave, e você vai encontrando essa configuração em opções do desenvolvedor, para identificar a sua DPI, e essa função, minha tropa, ela se chama escala de animação, escala de transição e animação de janela, e é bem provável, rapaziada, aqui no seu lado de vocês, essas funções vai estar aí tudo no 1.0, ou no 0,5, e você vai colocar todas do jeito que eu vou falar aqui agora, ou seja, vocês vão colocar a escala de animação da janela no desligado, a escala de transição, você pode colocar no 0,5X, ou se preferir no desligado também, e a animação de janela também no desligado. Essa função, tropa, vai ajudar a otimizar seu celular, para parar de ficar lagando, e parar de dar queda de alto FPS, sendo assim, mano, seu celular vai ter um desempenho melhor, o free-fire vai ter menos lags, e claro que sem lags, você vai conseguir ter jogabilidade muito melhor. E bom, rapaziada, para vocês que também tem iPhone, vou passar algumas configurações e Sense do iPhone, primeiro vou passar para vocês, algumas configurações que vai ajudar bastante no desempenho da Sense, e a primeira configuração, tropa, é o 3D Touch, ou toque tático, então se seu iPhone tiver, você vai deixar desativado, e a duração do toque, você vai colocar no rápido, o Assistive Touch, você pode deixar ativado ou desativado, não tem problema, tanto ativado, rapaziada ou desativado, vai funcionar as configurações do mesmo jeito, e a função que eu vou passar para vocês, em Assistive Touch, é teclas do mouse, vocês vão deixar a experiência inicial, no máximo, pode arregaçar, tropa, deixa no máximo, e a velocidade máxima, deixa no máximo, e tira apenas uma casa, igual a essa que está passando na tela de exemplo, descendo para baixo, você vai ter a opção de realizar gesto de toque, vocês vão deixar ela ativada, a sensibilidade ao assinamento, pode colocar igual a estar passando na tela, a ação alternativa, rapaziada, deixa ativado e coloca na opção tocar, e a tolerância do movimento, pode colocar igual a estar passando na tela também, bom tropa, agora indo para o controle assistivo, vocês vão deixar ativado, as opções que vocês vão alterar, é apenas os ciclos, vocês vão colocar no ciclo 8, e o custo móvel, você vai colocar no preciso, se caso para vocês, tropa, não ficar muito bom, pode colocar no individual também, mas o que eu estou mais usando nessa atualização, está sendo preciso, está sendo o meu preferido, agora já na velocidade do cursor, que você vai colocar no 120, essas configurações rapaziada, vai ajudar a sensação de vocês, tendo o desempenho perfeito, em qualquer iPhone, agora se liga rapaziada, que eu vou passar a sensação, para essas configurações do iPhone, que eu acabei de passar, para essas configurações, também tem que passar a sensação, né tropa, lembrando que essa sensação rapaziada, é para iPhone, para Android, vou passar também, então começando pela sensação, dá uma olhadinha, você vai colocar no 86, a WM, você vai deixar no 78, a mira 4X, você vai colocar no 148, a mira 2X, você vai deixar no 151, lembrando rapaziada, que o pack de sensação, para iPhone, eu já atualizei, beleza, para você estar adquirindo, o teu total controle na mira, é só ir no primeiro link, na descrição, e também no primeiro comentário fixado, fechou? Continuando na sensação, o ponto vermelho, você vai colocar no 144, e a geral no 134, ou no 146, essa é a sensação perfeita, para vocês que jogam no iPhone, bom rapaziada, aqui agora, vou passar algumas configurações, que vai estar dando bastante, auxílio na sensibilidade, no Samsung, Xiaomi, Motorola, LG, e os demais celulares Android, e começando pelo tamanho de texto, ou tamanho de fonte, você pode deixar no padrão, para celulares que já tem a sensação alta, já para celulares que tem a sensação baixa, deixa no pequeno, que vai ajudar a sensação, a ficar um pouco mais alta, o tempo de permanência, você vai deixar ativado, e vai colocar a barrinha no máximo, o cursor do mouse grande, você vai deixar ativado, e o atraso tocar e pressionar, você vai deixar ativado, e vai colocar no curto, e bom rapaziada, e agora, bora estar indo para a sensibilidade do Android, antes de passar a sensação, só quero estar mandando um salvezão, aí para a minha tropa, que comentou no vídeo passado, melhor sensibilidade, então se você comentou, mano, fica ligado, que o seu nome pode ter sido sorteado, para você ganhar um salvezão, aqui hoje, e o salvezão de hoje, vai para o Rodrigo, também para o meu mano, Lucas Pontes, para o meu parceiro, Carvalho Abreu, para o meu mano, Breno, e um salve também para o Leo, tamo junto rapaziada, muito obrigado a todos, por estar sempre marcando presença, e esse foi o salvezão aí de hoje, e para você ganhar um salve, também no próximo vídeo, é muito fácil, basta você deixar o like, aqui no vídeo, e comentar nos comentários, melhor sensibilidade, e se caso, mano, você comentou no vídeo passado, e seu comentário não apareceu, no vídeo de hoje, não desiste de comentar não, o nome meu parceiro, porque qualquer hora, seu comentário também, vai ser sorteado, para você ganhar um salvezão, do bota aqui no próximo vídeo, fechou? Bom rapaziada, agora se liga, que eu vou estar passando para vocês, a sense perfeita, para todos os celulares Android, e bora estar começando, pela sensibilidade, da olhadinha, você vai colocar no 95, a WM, você vai deixar no 80, a mira 4X, você vai colocar no 145, a mira 2X, você vai deixar no 148, rapaziada, lembrando que essa é uma sense, aproximada para o celular de vocês, beleza? Se vocês querem todas as funções específicas, para o seu celular, eu recomendo você estar adquirindo, o pack da Moto FF.Sense, que tem mais de 8 funções, no pack rapaziada, vocês vão ter as melhores sensibilidades, nível cheat, as melhores DPI, posição certa, de onde colocar o bootrater A, para dar mais capa, e configurações, onde vai dar auxílio total, a mira, para a mira grudar diretamente no capa, só lembrando rapaziada, que não é hack, também não dá banho, Para vocês não garantirem, achando que vai sair dando, um software vermelho em todo mundo, e toma muito cuidado também rapaziada, porque só tem um site oficial, que é esse que eu estou indicando para vocês, o link está na descrição, e também nos primeiros comentários fixados, então clica no link, e tenha acesso vitalício, a todas as funções citadas, para seu dispositivo, bom e continuando a sensibilidade rapaziada, a geral para a mira, não passa da cabeça, nem ficar tremendo, você vai colocar no 141, para DPI abaixo de 600, e para DPI acima de 600, você vai colocar no 138, e o ponto vermelho, você vai deixar no 161, fechou? Bom rapaziada, então é isso, no vídeo de hoje, passei para vocês, mais uma sensibilidade, atualizada, depois da atualização, está perfeita, então não perde tempo, meu pivete, já corre para as configurações do celular, coloca igual passei, vai no jogo, coloca a sensibilidade, o botão atirar, igual está no vídeo, tudo certinho, para você não ter nenhum problema, com a mira, e conseguir amassar geral, e estamos chegando aí, ao fim de mais um vídeozão insano, minha tropa, muito obrigado a todos, que acompanhou o vídeo até aqui, se você gostou, não sai do vídeo mano, sem deixar o seu like, vai estar ajudando muito, e se caso, você for novo aqui no canal, e ainda não é inscrito, não faz parte da família do Moto FF, meu pivete, não fica de fora, já se inscreve, e ativa o sininho das notificações, onde as suas são todas, para toda vez que eu passar, uma sensibilidade perfeita, chitada, você não perder, beleza? Tamo junto rapaziada, Deus abençoe a todos, e espero vocês, no próximo vídeo. Tchau.